Como as doenças reumáticas podem afetar a visão? Existem algumas doenças reumatológicas que podem dar uma alteração ocular. Por exemplo, a artrite reumatoide pode estar associada ao que a gente chama de síndrome do olho seco, ou seja, o paciente vai se queixar de muita irritação por secura dos olhos. Em outras situações, de outras doenças autoimunes, como lúpus, também podem ocorrer alterações nos olhos, o que nós chamamos também de inflamação intraocular, que são as uveítes. As uveítes são a inflamação de todo o olho, acometendo a parte do fundo do olho, no corpo do vítreo. Isso está relacionado também a alguns tipos de doenças reumatológicas. Legenda Adriana Zanotto